Uma das coisas que trava o crescimento de uma empresa é o medo de arriscar. E é lógico, você construiu sua empresa, você é empresário, construiu sua empresa com tanto sangue, suor e lágrimas que qualquer risco parece algo muito grande. Mas você não tem que ter medo do risco, você tem que ter medo de não crescer. Você tem que ter medo de estagnar, porque as outras empresas estão crescendo. E o risco é inerente à atividade de empresário. Eu gosto muito de biografias de empresas, histórias de empresas, para que eu aprenda com elas e com isso eu consiga entender como que a minha empresa diminui a chance de erro ou aproveita o erro. E tem uma história muito legal que é da Toyota, quando ela lançou o primeiro automóvel dela nos Estados Unidos. Vamos entender como que essa história pode ensinar muito pra gente a respeito de como aproveitar o erro. A Toyota lançou nos Estados Unidos em 56 um carro chamado Toyota Crown, que era um carro japonês. O que estava acontecendo naquele momento? Os americanos queriam um carro menor, como segundo carro, eles queriam um carro menor. E um carro que fosse mais versátil, como segundo carro, para não ter aquele carro gigante também na garagem. E a Toyota viu nisso uma oportunidade, logo pós-guerra, pós-segunda guerra, viu como uma oportunidade de pensar o seguinte. Eu vou lançar, então, esse carro que a gente tem aqui, que é o Toyota Crown, e eu vou lançar ele nos Estados Unidos. E em 56 o Toyota Crown foi lançado no Japão e em 59 foi lançado nos Estados Unidos. E foi uma desgraça. Por quê? O carro dá pequeno demais para a estatura dos norte-americanos. A estatura média dos japoneses é menor do que a estatura média dos norte-americanos. E segundo, o carro não performava nas estradas norte-americanas porque as ruas no Japão são sinuosas, não precisa correr. Só que os Estados Unidos têm grandes estradas e os norte-americanos gostavam de correr com os carros, carros mais velozes. E o motor esquentava e era uma desgraça. Então, com isso daí, os carros que foram vendidos no Toyota Crown foi uma desgraça e todo mundo começou a reclamar muito. E o representante da Toyota nos Estados Unidos chegou para a matriz e falou o seguinte. A gente precisa tirar o carro dos Estados Unidos porque a gente está queimando a nossa marca lá. E a matriz, a Toyota, no Japão, falou o seguinte. Não, 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 não. Vamos manter o carro aí porque agora a gente tem a chance única de experimentar o carro no mercado que a gente quer entrar e ter o feedback do próprio consumidor a respeito do que eles gostariam de um carro nosso. E a partir daí, aqueles carros que o Toyota Crown continuou rodando nos Estados Unidos e os engenheiros da Toyota começaram a receber os feedback, começaram a entender o que de fato o norte-americano quer de um carro. Porque a Toyota não sabia, não conhecia o mercado norte-americano. E com isso, eles anotaram todas as reclamações e foram moldando o carro, entre aspas, o carro perfeito para o norte-americano. E aí, em 66, a Toyota lançou o seu novo modelo nos Estados Unidos e o modelo se chamou Toyota Corolla. Corolla foi, eu acho que é o campeão de emplacamento no mundo. No mundo, o campeão de emplacamento, ou seja, um dos carros, ou talvez o carro mais vendido no mundo. E como que foi construído esse carro? A partir da observação do que os consumidores queriam. Quando você tem a oportunidade de escutar os consumidores testando o seu produto para descobrir exatamente o que eles querem, você tem a condição, você tem a chance de lançar o produto perfeito. E o Toyota Corolla, obviamente, foi um baita sucesso e ele já, a gente está em 2019, ele foi lançado em 66 nos Estados Unidos. Ele tem 48 anos, não, 66, 2000, é um carro caramba, olha só, é um 40, já quase 50. Então, olha como que, quando você estuda o seu mercado, quando você entende exatamente qual é o seu mercado, você entende exatamente qual é o desejo do seu consumidor, você consegue lançar algo muito, muito mais adaptado àquilo que ele quer. E qual a lição que isso fica para mim, que eu sempre, eu gosto muito dessa história, porque eu entendo que quando eu lanço um produto, eu não preciso lançar o produto perfeito. Aliás, tem um livro que está por aqui, em algum lugar por aqui, que é o Startup Enxuta, que ele fala do MVP, que é o produto mínimo viável. O que é um MVP? É um produto que você lança, que é o mínimo produto viável, que ele tem mais ou menos as funcionalidades iniciais e é lançado no mercado. Como o Windows, lembra do Windows 3.11? Ele era quase um MVP, né? Era ruim, dava pau, travava, tela azul toda hora. Mas foi ali que a Microsoft entendeu o que ela tinha que fazer. É o produto sendo testado na mão do consumidor, ali, em loco, e o consumidor reclamando. Tudo bem, a gente vai melhorar, a gente vai colocar um produto novo para você daqui a pouco, mas primeiro a gente precisa saber o que você precisa, senão não tem como você lançar o produto perfeito sem ter interação com o consumidor. Lembra disso, o teu produto perfeito, ele só vai ser perfeito se você colocar ele no mercado, o consumidor testar o produto e o tempo todo ele te dar as, fazer as reclamações, né? Te dar o feedback de como o produto está ou quais as reclamações que ele tem a respeito do produto para que você consiga, a partir desse feedback, você lançar um novo produto. E assim, um produto melhorado. Por isso que vem as versões, e quem começou com essa teorização foi o cara chamado Eric Rice, no Startup Enxuta, no Lean Startup, que é esse livro, que falou do MVP, o produto mínimo viável, para que você lance a versão 1.0. Então, não tenha medo de errar. Se você vai lançar um produto novo, se você vai lançar um serviço novo, lança. Lança a versão beta, a versão inicial, a versão 1.0, a versão que vai fazer com que o seu consumidor use e fale, isso está bom, isso não está legal. Isso poderia melhorar desse jeito, isso poderia melhorar daquele jeito ali. Isso aqui não precisa, isso aqui poderia aumentar. É isso que você precisa. Só que você não vai lançar o produto e simplesmente ignorá-lo. Não, não, o consumidor está reclamando? Deixa ele ir. Não, você vai ouvir atentamente o consumidor, porque é exatamente esse tipo de reclamação do primeiro produto, o produto mínimo viável, que você quer ter, para que a partir daí você crie um produto perfeito. O Corolla é o produto perfeito. Não é perfeito, lógico, mas perfeito na acepção da palavra. Ele é perfeito porque ele foi construído completamente, inteiramente, em cima do que o consumidor falou sobre o produto, e não em cima daquilo que os engenheiros da Toyota achavam que era um produto perfeito. Porque aquilo que eles achavam que era um bom produto, na verdade, não era. Era um fracasso, porque não estava sendo testado em loco, ali com o consumidor. E tem várias histórias dessas, de empresas que lançaram um produto e que descobriram que aquele não era o melhor produto. Um dos produtos de, eu vou lembrar exatamente a empresa, mas ela lançou um aspirador de pó, que era grande. Lembra como é que eram os aspiradores de pó? Na década de 80, principalmente na década de 80, 70, 80, início da década de 90. Eram monstruosos, era aquela coisa gigantesca, pesadona. Ainda é, mas agora tem outras soluções. Então, teve um pesquisador que foi na casa de uma dona de casa e estava lá pesquisando os hábitos de consumo dela. E aí derramou uma sujeira no sofá, ela pegou e limpou. Pegou uma vassoura e limpou aquela sujeira rapidinho. E aí ele perguntou, ué, mas por que você não pegou aspirador de pó? Você não tem aspirador de pó? Eu tenho, mas imagina, pegar aquela coisa gigante, montar tudo, encaixar a válvula, encaixar a mangueira para limpar uma bobeirinha dessa daqui? Não, isso aqui eu limpo na mão. E aí ele teve a excelente ideia de, peraí, a gente pode criar um aspirador de pó, que na realidade é alguma coisa manual, muito menor, para limpar essa sujeirinha do dia a dia. E aí foi um grande produto que fez com que a empresa, não sei se foi a Procter, eu acho que foi a Procter, eu não lembro, depois eu trago aqui qual foi a empresa, que fez com que as ações da empresa tivessem um salto, inclusive reverteu uma tendência de queda das ações. Só esse produto, um único produto. Quando você tem um produto campeão, como um Corolla da vida, você consegue investir tanto naquele produto, fazer com que ele escale a sua empresa. Mas o que vai ser um produto campeão? Então, o produto que você faz, que você constrói o serviço, ouvindo brutalmente o consumidor para saber exatamente o que ele quer e a partir daí você ter um winner, o produto realmente campeão. Então, como que você pode lançar um produto, um mínimo produto viável ou um mínimo serviço viável, versão 1.0, para que você estude o comportamento do consumidor e a partir daí você lance o seu produto campeão? Como que você pode fazer isso? Essa é a sua lição de casa aqui desse vídeo. Bom, eu sou Conrado Adolfo, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.